Juliana Lucili está chegando com a previsão do tempo, porque é o seguinte, tá quente pra dedéu. Juliana Lucili. Oi, Diogo. É ventilador, que não dá conta, ar-condicionado, que não dá conta. Boa tarde, Juliana. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Tarubá. Notícia com a gente nesta quarta-feira. Quarta já? Quarta-feira. Muito quente e também ensolarada em praticamente todo o nosso estado. Vamos ver então bem rapidinho o nosso mapa, Diogo, pra gente entender o que acontece neste momento no Paraná. Tá dividido. Dividido, um pouco mais de nebulosidade nas próximas horas aqui na região norte. Resultado dessa nova frente fria, como eu já disse ontem, a segunda da semana, que já vai provocar esse aumento na quantidade de nuvens. Porém, chuva mesmo somente a partir de amanhã. O que deve acontecer especialmente, Diogo, lá no final do dia. Entre quinta e sexta-feira, aí sim, essas nuvens devem ficar mais carregadas. E destaque então pro calor, vamos ver como é que fica a temperatura hoje na nossa cidade. Máxima prevista pra Londrina de 34 graus, porém com aquela sensação térmica de até 30... Silvano tava na rua lá. É, de até 36 graus aqui em Londrina. Lá, tempo fechado então na quinta-feira, com chuva mais pro final do dia na nossa cidade. Sexta-feira, esse volume deve ser mais expressivo, Diogo, passando de até 20 milímetros aqui na nossa cidade. E a gente vai sentir... Nada de alagamento. Não. 20 milímetros não dá alagamento. Não, não. Tá bom. Porém, Diogo, em relação a temporais, informação importante. Como a temperatura tá elevada, a meteorologia já não descarta, mais uma vez, a possibilidade de chuva forte, com ventos em tempos. Tudo na mesma hora é B.O. Aí, se for uma chuva bem distribuída, exatamente, uma chuva mais regular, a gente pode dizer assim, aí sim, não vai trazer nenhum tipo de transtorno. E depois que essa frente fria for embora, lá no fim de semana, aí sim, o sol volta a brilhar forte na nossa cidade. Destaque pro domingo, com uma temperatura de até 34 graus aqui em Londrina. Não, né, Diogo? Amei, Juliana. São essas as informações da meteorologia. Obrigado. Volta amanhã. Valeu, volto. Se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente.